Representante povo Iramofuku no Parlamento Nacional, Siracolia, que está um, né? Bainira participa do programa Grande Entrevista Especial e estúdio 2GMN Bebora Dili, segunda, Loron Ronulo Resimbalo, fula no outubro, Rihonrua Sanulo Resensia. Deputado bancada, Fretilínia, Parlamento Nacional, Francisco Miranda Branco Ateten, o povo Nemoriz Nebe Barak Liu Makseimukitela, Siracolia precisa de desenvolvimento adequado, também o povo precisa de eleição antecipada. O Estado do Timor-Leste é o povo, foi através da eleição rua. Então, a reunião de nós, que está aqui, não é? Seu doutor que teve atuíta, colhia com a nova eleição antecipada. Também o povo, o hile, partidos políticos, atuam a Cairuco, onde resolvem Siracolia-Nemores, onde a saia Siracolia-Nemokitela, e quando o político Siracolia, foi o estetimento e o dançamento público, onde o povo não é, Siracolia-Nemokitela, e quando o mandato foi para os partidos políticos, atuam a Cairuco-Nemores, atuam a Cairuco-Nemores, atuam a educação de agro, atuam a Cairuco-Nemokitela, atuam a Cairuco-Nemokitela, e a Cairuco-Nemokitela, e a Cairuco-Nemokitela. E ressorinselho com o deputado bancada Partido Democrático Antônio da Concessão-Retetem, Politicamente, o povo timor-leste continua a morrer em sua situação de incerteza, também durante o mandato oitavo governo constitucional, quase está matando na rua, mas o desenvolvimento econômico não é significativo. E da lá, até na tu, a catóis vai, né, boa tira que, o ele é incertezas, incertezas, né, tamo aqui da ne, de facto, e daí o governo da Nebem, agora, não é estabelecido, lá o tio, na tinanidade, recino, mas, a estrutura da Nebem, é incompleto, e certamente a estrutura da Nebem, é incompleto, e já nem tem consequências, mas, o funcionamento, a máquina do Estado, ainda não foi feito, e ainda não foi feito, e tem, politicamente, o povo morreu, se ela, não é incerteza, ainda. Desenvolvimento econômico, e tem, quase que, parado. Antes, primeiro-ministro, Tauru Matandruak, declara, que a catóis vai em híra, continua a ir a solução, para o membro governo pendente, PLP, pronto, para a eleição antecipada, declaração, o Secefi Executivo, o oitavo governo, Nian, né, a turra está, no Moso, para a declaração, deputada, Balun, e como fuga no Parlamento Nacional. Nebeha Teten, Governação ANP beneficia de partido PLP. Zulito Siménez, Dilma Suzete, Zémen.